E nós convidamos, então, nesse momento, o gabinete do prefeito com a defesa civil, que está ligada à área que nós estamos aqui tratando. Então, o coordenador da defesa civil, Tiago Augusto Rocha Azambuja, vem aqui trazer as demandas às instituições de ensino. Cumprimento a todos. Uma boa tarde. Vereadores, boa tarde. Tiago, antes de você começar, eu gostaria de fazer mais alguns registros. A vereadora Thelma Gobi está aqui conosco, a vereadora Thelma Gobi esteve conosco o manhã toda também, ela compõe a Comissão de Ciência e Tecnologia aqui da Câmara, estão aqui presentes também a professora Elayne Câmara, coordenadora do curso de Engenharia Civil da FIB. Além do Tiago, que chegou aqui para a apresentação, nós temos também o Paulo Juarez Rodrigues, que também é da defesa civil, a Juliana Cavallini Martins, que também é professora do curso de Arquitetura e Urbanismo da FIB, o Paulo Sérgio Casalim Moreno, que é coordenador também do curso de Administração do Centro Universitário de Bauru, que é a ITE, a Maria Isabel Merino de Medeiros, também pesquisadora e membro do Condema da APTA. Registrado, Tiago, fique à vontade para fazer a sua apresentação, muito obrigada. Bom, antes eu gostaria de falar um pouquinho sobre a defesa civil. Assim, quando está tudo bem, ninguém lembra da defesa civil. Aconteceu alguma coisa, chama defesa civil. Então, nós trabalhamos tanto na prevenção, quanto na assistência e quanto no socorro, de desastres tanto naturais como provocados pelo próprio homem. Então, às vezes as pessoas perguntam, o que faz a defesa civil? É isso. Quando tudo está bem, a gente está tranquilo, mas quando acontece alguma coisa, e ultimamente tem acontecido bastante, a gente vê, pegou fogo lá no Rio de Janeiro, lá no museu. Então, a defesa civil, quando tem alguma enchente, alguma chuva forte, a gente lembra da defesa civil. Tem algumas demandas lá na defesa civil. Eu estou há pouco tempo lá, são quatro meses que eu assumi o cargo, e deu para a gente, assim, são tópicos que eu quero apresentar para vocês. Então, um deles é a ocupação irregular de áreas de proteção permanente. O que tem acontecido em Bauru? Tem acontecido muitas construções irregulares. E isso, às vezes, são em áreas de proteção ambiental. Às vezes, são permanentes. E, com isso, ela causa uma degradação no meio ambiente. Então, isso é uma demanda que a gente se preocupa. A gente, às vezes, assim, se sente meio com as mãos atadas. Tem coisa que a gente não consegue fazer. E, assim, também a gente não atua, a defesa civil nunca atua sozinha. Ela sempre depende de uma secretaria, de um apoio. E, nesse caso, seria um apoio da SEMA, da Secretaria do Meio Ambiente, conjuntamente com a CEPLAN. Porque a gente ainda não conseguiu achar um jeito de evitar que isso aconteça. Então, fica... Depois eu vou deixar disponível, quem quiser, uma maior informação. Outro caso que vem também, que a gente não depende só da gente, tá? É a movimentação de terra. O que é que acontece? Às vezes, não sei se já passaram por aí, e a gente vê que, às vezes, tem gente tirando terra. Às vezes. E isso, para a defesa civil, às vezes é ruim. Por quê? Porque ela pode acarretar em algum desastre. E a gente já teve até um... A gente tem vários casos acontecendo na cidade. A pessoa vai lá, tira a terra, sem orientação nenhuma, sem nenhum estudo, nada, e acaba acarretando. Poderiam acontecer um deslizamento. Essa é uma nossa preocupação também, que a gente tem, só que a gente também ainda não vê uma solução para isso. Isso é o que, acho que é o principal, é o que mais está na mídia, às vezes, o que as pessoas mais se preocupam é com a bacia do Rio Bauru. O que acontece aqui? Então, já que a gente tem uma demanda, a gente pede auxílio, também pedindo auxílio de vocês, certo? A gente precisa de um estudo que determina a quantidade de água que caia no leito dos rios, que cause a inundação. Por exemplo, eu quero saber a quantidade de chuva que cai em... a gente já está, às vezes, pedindo essa ajuda, mas a gente também já está correndo atrás de alguma coisa. Então, a gente quer saber a quantidade de chuva que cai em determinado local, se vai acontecer alguma coisa ou não. Então, a gente quer chegar a esse número, porque o que acontece? Às vezes, outro dia lançaram no WhatsApp, ah, vai chover um mundaréu, vai cair um mundaréu de água. E, na verdade, não aconteceu. A gente teve a informação equivocada. Então, a gente queria saber, para ter um alerta para a população, vai chover tanto em tal lugar. Com essa quantidade de chuva, pode acontecer um risco de inundação, de alagamento. Então, a gente também está com esse estudo, está procurando informações sobre isso, se for possível. Uma coisa também que... essa é uma função da EFES, é vistoriar tanto órgãos públicos, como viadutos, pontos e passagem. Essa é uma grande preocupação também, porque, de repente, pode acontecer um desastre. A pessoa cair em um viaduto, só de interditar já dá um trabalho imenso. Imagine se cair. Então, são coisas que... Nós temos um engenheiro, nossa equipe, porque ele é bastante conhecimento. Só que, só ele, assim, eu acho que não resolveria o nosso problema, porque a nossa demanda também é um pouco grande. Porque a gente... Depois eu vou passar mais para... Tem outras áreas que a defesa do Brasil atua também, em questão de prevenção. E, relacionado àquele com a bacia, os estudos, os afluentes do Rio Bauru, tem esse grande problema de Bauru, que, desde quando eu moro aqui, tem esse problema. Já foram feitos vários estudos, só que é inviável, assim, a curto prazo, fazer um investimento para que acabe com esse problema, que é o alagamento das Nações Unidas. Já fizeram estudos, ficam na faixa de 500 milhões de reais. Para o município de Bauru, isso, no momento, não é viável. Entra prefeito, sai prefeito, e o problema se resolve. Mas é por quê? É por causa do alto investimento. Tinha que ter visto lá atrás, antes de fazer... Antes de fazer, deveria ter pensado, mas, como não foi feito, a gente fica remediando. até aparecer uma solução que seja viável para o município e que a gente consiga fazer. Porque, com informações também, até o próprio Ricardo, secretário de obras, o único jeito que vê, por enquanto, é ter que desfazer e fazer de novo. E por isso que fica nesse alto valor. Obrigado. O sistema de comunicação com outros órgãos. Também a gente está estudando uma melhor maneira de interligar a comunicação, defesa civil, com os bombeiros, com a polícia militar, com o próprio SAMU. Então, a gente está estudando uma melhor maneira de tentar agrupar todos esses órgãos para que seja... para que a comunicação fique mais fácil. Um exemplo. Às vezes, pega fogo em certa... Já aconteceu isso, estou citando exemplos reais. Pegou fogo em certa residência. Às vezes, a gente não fica sabendo na hora. Às vezes, o primeiro órgão acionado é o bombeiro. Então, a gente precisa, assim, prestar um socorro para a pessoa. E a gente não fica sabendo desse acontecimento na hora. Então, a gente está tentando, pensando num jeito de integrar todo esse sistema de informação. Outro dia caiu também uma árvore, fiquei sabendo no outro dia. Então, às vezes, essa ocorrência não é passada para nós. E é do nosso interesse também, que sabe tudo o que está acontecendo, principalmente nessas questões de desastres. Esse outro está interligado também, que é um sistema de alerta. Já foram feitos várias... Acho que o último que foi feito foi um sistema de mensagem. Que, assim, a pessoa que se cadastra, ela recebe o mensagem. Está correndo risco de enchente em tal lugar. e ela recebe pelo celular. Só que, assim, às vezes, eu gostaria, assim, de ter alguma coisa mais... A gente está pensando nisso também. Uma coisa mais... Seria mais fácil, assim, de maior visualização. De um sistema onde... Por exemplo, estou descendo, vou descendo em Nações Unidas. Ah, está enchente, está alagado tudo lá. Então, a gente procuraria informar, um sistema que informasse antes da pessoa chegar, para ter essas informações. Porque tem alguns pontos que a gente já tem todos relatados, os pontos principais, onde o alagamento é maior. Então, a gente está pensando também em como fazer. Eu, o Paulinho, que está ali, um agente lá nosso, tentamos... Pensamos em algo, mas só que ficaria muito caro e dependeria de muita mão de obra. Então, a gente descartou essa possibilidade. Então, estamos pensando num... E tudo assim, pensando uma coisa que, assim, tudo vai... Tudo tem custo, né? Mas, algo que seja menos oneroso para o município, né? Muros de arrimo. Às vezes, é... É até engraçado falar sobre isso como defesa civil. Mas, o que a gente tem problema de muros de arrimo? Porque, assim, não tem... É como a invasão nas áreas de proteção ambiental. Às vezes, a pessoa faz e faz de qualquer jeito. Não tem uma orientação para fazer. E, consequentemente, traz problemas. A gente já tem vários casos, assim, traz problemas para o vizinho. Por quê? Tem que ter todo um procedimento, né? E, às vezes, é feito... Às vezes, nem uma autorização tem, nem um engenheiro responsável. Então, as coisas são feitas meio que nas coxas, né? E, acho que, por último, a questão da arborização urbana. Também, a outra questão... É como eu falei lá. A gente depende só de nós. Temos que atuar em conjunto com outras secretarias. E, nesse caso, é a SEMA. O que acontece em Bauru? Às vezes, as árvores são plantadas também sem nenhum estudo. E, às vezes, aquela árvore não é apropriada para determinado local. A gente tem problemas, vários problemas, com a CPFL, que, às vezes, a árvore é muito grande, ela atrapalha na fiação, às vezes, a corda de energia. Às vezes, a árvore é muito grande também, a raiz sai na calçada, deteriorando a calçada, às vezes, até deteriorando os imóveis. Então, também, a gente precisaria de um estudo para ver qual que seria as melhores árvores para a área urbana, para que não cause nenhum transtorno, a questão da calçada não impeça o passeio ali, e não deteriore as residências também. O que é importante também para não... Tudo isso atuando para prevenção, para que não há risco de maiores desastres. Bom, essas foram algumas das principais demandas nossas. Também me coloco à disposição, está lá o telefone, ele fica sempre comigo, há 24 horas. Convido a vocês, se tiver alguma ideia que possa nos ajudar, eu fico à disposição. Obrigado. Obrigada, Tiago. Nós, aqui, vereadores, a gente fica sonhando, sabe? Tudo que aparece, a gente fica sonhando. A Thelma estava aqui falando de várias possibilidades para os problemas. Thelma, fala o que você tinha pensado. Olha, é tudo, é tudo criatividade de vereador. você disse que aqui nós temos um sistema de mensagens, ou não temos? Foi. E é por região? Não. Então, depende do cadastro. A pessoa tem que se cadastrar. Tem que se cadastrar, senão ela não recebe. O melhor seria assim, toda vez que a gente tem que se cadastrar no serviço público, é uma desgraça. É igual cadastrar. É por isso que eu também. É questão de talão de cheque. É um inferno. Ligue, digite 2. Digite 06. Mais ou menos por aí, não é? Não é sempre assim? A gente fica uma hora perguntando. Eu entendo assim, seria interessante disponibilizar um aplicativo. Um aplicativo onde você disparasse e o apita, que nem celular, que nem o relógio, e aí vem a mensagem, olha, em tal lugar, assim, porque é para baixar um aplicativo, todo mundo na área de risco vai baixar. Agora, se cadastrar, é um inferno. Antigamente, eles mandavam o cartão de crédito para a gente, se ele não quisesse, você tinha que ligar para dizer que não queria, que estava ativado. Aí o Proconta, uma atitude. Então, eu acho assim, um aplicativo que ficasse disponível, free, e que é de onde poderia a prefeitura disparar. Olha, com um apito, sonoro, apontando os locais de risco, onde vai ter desabamento. Eu acho interessante. Também acho interessante, a questão que foi colocada aqui, o aplicativo foi falado bastante, de manhã, e esse aplicativo pode ter inúmeras funções, de acordo com a letra, que foi dita, olha, para a imundação, para você disparar. Outra situação que foi colocada aqui, avaliação da área, para ver se precisa de fazer talude, e precisa de fazer... Você falou dos muros de arrima para contenção, não é? Bom, acho que tem que ver isso. Capaz de ter aplicativo até para dizer se no fundo dos rios você está tendo um assoreamento maior com dispositivos, eu não sei. Esse negócio de descer cancela, disparar, pito ali na região, acho que, se fosse pelo celular, seria mais interessante. e quando eu falo do aplicativo, todo mundo vai baixar o aplicativo para tudo, nem que seja por curiosidade o sujeito vai baixar. Vamos ver se funciona, é do poder público, vamos ver se funciona. Não é mais ou menos por aí? Então, acho que seria interessante, Tiago, pensar em um aplicativo aqui. O aplicativo hoje acho que resolve muito o nosso problema. É, então, porque para cadastrar não é fácil, não é fácil. A gente sabe que a gente tem doenças de notificação, é de lascar o cano, você deixa a secretária lá meia hora até notificar as coisas, é a mesma coisa o cadáver. Então, acho que essas coisas mais afeitas ao dia a dia, principalmente da moçada, a moçada vai bem disso aí. Eu que já sou mais idosa, já não vou muito bem disso aí, mesmo assim eu tenho os aplicativos. Então, acho que seria bom, eu acho que esses aplicativos de disparo, acho que eles não são, pelo que eu vejo, tenho filho adolescente, que eles ficam desenvolvendo jogos, acho que esses aplicativos, eles não têm uma demora tão grande para serem desenvolvidos, mas eu não entendo nada de aplicativo, mas acho que seria interessante. Nós vamos abrir, então, o microfone para as instituições, para os professores que queiram fazer alguma consideração. A Thelma quer fazer um piscinão ali onde inunda. Eu acho que, eu estava falando assim, a cara está brincando, mas já que a gente não consegue tirar a coisa da Nuno, vamos fazer um viaduto que passa por cima da linha do trem, ali a gente faz um piscinão, depois vai ter uma drenagem devagar. Eu não sei se isso, isso também não posso dizer que é tecnicamente viável, mas outro dia vieram conversar comigo, olha, para você ter a ideia, de que o bueiro não fosse o fundo dele cimentado, que na realidade tivessem várias camadas de pedra, que a gente faz com vaso, argila expandida, pedra, dois e tal, e um telão para que a água drenasse embaixo. Eu sei se isso é tecnicamente viável. Isso é eu, mas conversaram comigo horas sobre isso aí. De repente, hoje não estamos fazendo um cestinho de lixo para colher, não deixar entupir? Também é uma coisa para evitar a inundação, porque se não entope o bueiro, a drenada é melhor. Então, essas coisas mais assim, isso aí é o CFCV, é viável, daí é com vocês aí, os universitários. Daniela, pode falar, querida. Bom, boa tarde a todos e a todas. Primeiramente, quero agradecê-las pelo convite, nos sentimos realmente honradas, representando a Universidade do Sagrado Coração. Parabéns, Chiara, enquanto vereadora, parabéns, doutora Thelma, pela iniciativa. Realmente, foi um privilégio participar da abertura dos trabalhos desde o início na manhã de hoje. E realmente, assim, deixar registrado que muitas, podemos contribuir e muito com vocês. São diversas áreas, desde aí da área de exatas, sociais aplicadas, na área da saúde e também a área de humanas. Deixamos aqui registrado também, temos profissionais da área de computação, doutora Thelma, que estão aí registrando todas as demandas, são demandas, assim, bem ecléticas. ouvimos todas as propostas e o intuito realmente é voltar para a universidade com todas as intenções e poder contribuir de alguma forma com o crescimento e o desenvolvimento do município. Para a gente, realmente, é uma iniciativa louvável, achamos realmente, assim, uma necessidade, essa aproximação das instituições de ensino com o poder público e agradecemos aí a oportunidade de estar aqui e encerro a minha participação neste momento, no dia de hoje. Nos próximos encontros, teremos representantes das outras áreas, também para atender as especificidades da saúde e também aí da educação e nos colocamos à disposição para contribuir aí e atender as demandas que foram apresentadas no dia de hoje. Obrigada. Obrigada, Daniela. Mais alguém gostaria? Elaine? Tiago. Lá. Nossa, não sai na FIB. Bom, eu sou coordenadora lá do curso de Engenharia Civil da FIB. Tiago, é um prazer reencontrá-lo aqui e eu gosto muito dessa área de defesa civil, então eu quero me comprometer a criar um grupo de estudo em cima de uma dessas demandas. Quero que você me repasse esse material a gente tem um pessoal lá na faculdade que gosta muito da área científica e a gente quer propor aí alguma melhoria dentro dessas suas demandas. Agradeço a participação aqui. Nós é que agradecemos todos vocês, viu, porque não é fácil, vocês perderam a manhã inteira, quando diz perder é deixar de fazer outras coisas, mas nós ganhamos com a presença de vocês o período da manhã e já queria me desculpar, eu tive uns entraves burocráticos com os meus pacientes, por isso que eu cheguei atrasadinho. Peço desculpa aí. Nós também agradecemos as oportunidades, doutor, e as possibilidades de contribuir com a pesquisa. E assim, o que é importante, Chiara, que o Tiago deixou registrado, eu acho que para estreitar esse contato, são realmente e-mail, telefone, então acho que a gente pode iniciar os trabalhos, provavelmente vocês vão promover esse contato direto, mas fica aqui também aí a dica para que as outras secretarias possam já apresentar nas audiências esse contato direto para a gente começar os trabalhos. Perfeito. Nós podemos encaminhar também o contato de todas as secretarias, os secretários, os diretores, nós temos aqui no gabinete, nós já temos esse levantamento, os e-mails, os telefones, os celulares, então a gente pode estar encaminhando também para que vocês tenham lá o catálogo, já poder fazer um contato direto. É só uma informação que o que está faltando mesmo, essa parte, voltando ao meio ambiente, que tem tudo a ver com a defesa civil, é a educação ambiental e a divulgação de informações que já existem. Por exemplo, quando você falou das árvores específicas para o plantio, nós fizemos um trabalho no Condema, o pessoal do planejamento, o pessoal do meio ambiente, então, eu acho que no próprio site da SEMA, você consegue uma listagem das árvores que são indicadas para o plantio nas calçadas, para não ocorrer tudo isso que você comentou. Aí fica aí a pergunta, a população sabe disso? Então, acho que falta um pouquinho dessa comunicação e dessa disponibilização de informações e que a população comece a acessar o site da prefeitura, que a população comece a procurar as secretarias de interesse, porque tem muita informação ali, mesmo nós do Estado, quantas pessoas acessam o site com tantas informações? Então, eu acho que esse trabalho de educação ambiental e de educação, de mudar um pouquinho esse costume da população e pedir para que comece a acessar as informações que já existem também. Importante. Isso mesmo. Eu só queria agradecer pela oportunidade, pelo convite, e dizer que, assim, a defesa civil está em portos abertos, a gente é uma área importante dentro da prefeitura, que, assim, ela atua na prevenção, na maior parte tem que ser na prevenção. Então, a gente está aberto a novas ideias, se puderem ajudar, nos ajudarem com novas ideias, a gente está aberto. Já deixei meu e-mail, telefone, esse telefone fica comigo. Então, a gente está aberto a tudo, também, as vereadoras, sempre que precisar, a gente está aberto a discutir. Obrigado. Mais alguém gostaria de fazer alguma consideração? Não, podemos caminhar, então, para o final, para o encerramento? Eu gostaria de agradecer a todos pela participação. nós sabemos, Thelma, o quanto é difícil ter toda essa disponibilidade de tempo, mas a intenção, ela é das melhores, e eu acho que foi muito importante a participação de todos aqui nessas audiências públicas de hoje, tanto da manhã quanto agora da tarde. E nós somos muito gratos por todos que aqui estiveram, e encerramos essa audiência pública deixando o convite para as próximas, amanhã nós não teremos audiências, mas nós voltamos na quinta-feira com as audiências públicas, começando às oito e meia da manhã com a Secretaria de Saúde, volta ao meio ambiente, depois esportes e lazer, na parte da tarde Secretaria de Cultura, depois Bem-Estar Social e Educação, e no dia nove, na sexta-feira, nós encerramos as audiências, começando às oito e meia da manhã com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e na sequência de Administração e Negócios Jurídicos, e na parte da tarde nós vamos para a Secretaria de Economias e Finanças e também o gabinete do prefeito com a questão mais de processos mesmo do gabinete. Nós tivemos agora o gabinete do prefeito só com a Defesa Civil. Então, nós agradecemos demais a participação e contamos com o retorno de todos na quinta-feira. Nós encerramos, então, a presente audiência pública às 16 horas e 40 minutos. Muito obrigada. Uma boa tarde a todos.